Olha a enchente que tá, os carros tudo já tá pela metade de água, ó o golzinho lá na frente lá, ó Tá lá, ó, ó os carros já parando, ó Tá foda aqui no Jardim Cuiabaca E os caras ainda tentam atravessar, ó Tá começando a encubir os carros, lá no fundo os carros não passam mais E os caras tentando atravessar Os caras são tudo loucos, velho